E na próxima segunda-feira termina o prazo para aquetar o IPVA com desconto de até 21,6%. Quem optou por parcelar o imposto também deve fazer o pagamento da segunda cota até o dia 29. 3 milhões de veículos da frota gaúcha, 3 milhões e 708 mil só podem circular com o IPVA em dia. Muita gente não deixou para depois. Já paguei o meu IPVA. Aproveitou o desconto? Aproveitei. Quanto desconto? 25%. Não, estou pagando parcelado. Divida o valor total, fica mais leve. Minha mãe decidiu pagar. Eu não ia pagar agora. Ela achou que tinha dinheiro e queria pagar, pagou. Eu teria pago no meio do ano lá quando vencer, se estivesse perto de vencer. Até agora, o governo estadual já arrecadou quase um bilhão de reais com o imposto. Para quem quitar o IPVA até o dia 29, o batimento inicial é de 2%. Mas esse índice pode chegar a 21,6%. Pelo programa Bom Motorista, o condutor sem registro de multas nos últimos três anos tem dedução de 15%. Para quem não cometeu infração nos últimos dois anos, o índice é de 10%. Sem multa por um ano, 5%. Além disso, pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, o condutor pode conseguir mais 5% de redução. E depois do dia 29 até o dia 31 de março, o desconto antecipado cai para 1%. E o abatimento máximo pode chegar a 20,8%. Quem não optar pelo pagamento antecipado deve ficar atento para o calendário conforme o final da placa de veículos. Este ano, a data limite foi antecipada para o mês de abril. Até lá, o governo espera arrecadar cerca de 2,5 bilhões de reais. Porque o contribuinte vinha a sorte de pegar uma placa lá em julho, ele teria mais prazo para pagar daqueles que teriam a placa para março. Então, nós antecipamos tudo para abril, para dar um tratamento mais onômico aos contribuintes. E também para receber antes a receita do IPVA para cobrir as despesas do Estado.